Ao fim de nós, nossa padroeira, aqui se curva ante o teu altar. Teu povo fiel, homem de ameira, os teus rogos queiras escutar. Virgem Senhora das Grotas, por teu Celeste Amor. Faz-te estas almas derrotas e acende em nós teu fervor. Oh Virgem Mãe, nossa padroeira, vem nos entornar tua fortesão. Separa-nos, doce companheira, dá-nos entrada em teu coração. Separa-nos, doce companheira, vem nos entornar tua fortesão. Para que juntos cantemos glória, com voz pura, sublime altaneira. Em transporte de amor à vitória, de tão santa e morta o Padroeira. Vigem Senhora das Grotas, por teu Celeste Amor. Faz-te estas almas derrotas e acende em nós teu fervor.